Produção do que fez no primeiro ou não é mais por esse lance de posicionamento, depois da jogada. Olha o Oeste chegando, Serginho fez o lance! Gol do Oeste! Serginho Camisão, Zizai aí comemorando. O torcedor do Rubrão, olha só, se abraçando na arquibancada do Teixeirão. O lance aconteceu para o Oeste com 18 minutos do segundo tempo. E o Serginho, olha o lance, depois da tabelinha, sai ali o Serginho, vai Serginho, olha, fez o corte e colocou no canto do Fernando Pras. Diminuindo, um para o Oeste, dois para o time do Palmeiras, Bona. Bonito gol do Serginho e agora com 18 minutos ainda de partida tem muito tempo o Oeste para tentar revertir esse placar.